Música Animais exóticos Música Música Outstanding Música 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 Tchau. Boa leitura Obrigado Existem canis pra araras Toma seu chocolate quente, Blue Ah, isso é que é vida Aperfeitamente Ah, pra perto da lareira? Congelando o bumbum no frio Arara, arara, arara Realmente eu não nasci pra esse clima de pinguim Oh, veio Doutor em ornitologia Linda Não foi isso que eu entendi não, moço Então, doutor Montanus Blue é o último macho da espécie Ah, é? Mas é, claro Quando é que ela pode vir? Não, não, não Não, 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 não Eu não Todo o processo E eu vou ficar com você Ah, olha E não gostamos de viajar Puxa Ele não Sempre aparece Pois é Não, 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 não O que você acha, Blue? Quando nos dermos conta, já vamos ter voltado. Para não queimar o bico. O que você acha, Blue? Meu deus! Os dias de folia e muito samba. O que você acha, Blue? Rosa! Oi, Tulio. Não esquece o meu local. Oba! Lá, 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 lá. Como é que estão as coisas, parceiros? Isso aqui é Filtro Solar Fator 3000. E aí, você veio para o carnaval? É, na... Passa de homem aqui, se garante. Ah, obrigado. Aí, a parada é chegar junto. Mas primeiro vamos tirar você daí. Que? Aí, eu abro essa gaiola que nem... Sinistra, hein? Não, 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 gente. É sério. Eu tô legal. A gaiola é ótima. Eu adoro a gaiola. É pra você também. Bom, aqui é o cora... E como? Eu sou tipo uma mãezona pra quem? Ah, não. Eu tô bem. Vou até mortos na viagem. Mas com cuidados especiais, dá pra salvar. Bem melhor. Bem melhor mesmo. Ela é uma ave muito animadinha. É... Eu que o diga. É imitível pra ela. Linda! Eu vim em paz. Não tem nada a ver o que eles falaram. Ela... Ela parece... Quem é você? O que venho fazer aqui? Você parece comigo. Ah, é. Oi. Oi. Tá logo. Não temos muito tempo. Ah! Ah! Peraí, 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 peraí! Beleza. Eu, hein? O que que você tá fazendo? É... Fugi, fugi. Era o que eu tava tentando quando eu... Quando eu fui te beijar. Eu sei que minhas pernas são bonitas, mas eu não sou esse tipo de pássaro não, tá? Canta aí, Lionel. Lionel Rich. Sempre funciona. Vamos então. Eu não sei se eu devo deixar o Blue lá sozinho. Não, não disso. Tá com a Jade. Boa noite, vinho! É a frutagem... Ai! Oh, vem cá, coitadinho. Oh. Ih! Ai, me desculpe, Dorminhoco. Eu tô tentando fu... Falar isso é bem a sua cara. Você nunca entenderia. Quê? Minha linda vai vir me buscar e esse pesadelo finalmente vai ter fim. Eu não acredito. A própria espécie tentou me estrangular nos últimos 15 segundos. É, mas por... Jade? Jade? Oi? Tudo bem? Ah, que bom que você aceitou de... Ser você. Ah, tá. E qual o seu pássaro favorito? Boa que me atrai mais. Eu não fico impressionada com penas bonitas. Dondos... Inteligentes. Haha! Picanha! É tudo culpa minha. Não, não, linda, linda. É culpa sua. O quê? Não é essa sua lábia de passarinho e eu queria te xingar. Eu não consigo entender. O Silvio é o nosso melhor seguração. Ah, sim! Anso, meu chocalho. Ah, que saudade do meu chocalho. Chis! Entra aí, moleque. Mandou bem, Fernanda. Viu só, pessoal? Esqueci até eu quando tinha essa idade. Esperto. Criança. O quê? Eu não falei nada. Pega! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Oi! Bonite. Não acabou ainda não, tá? Por que você não me seguiu? Mandou bem. Ô, Fernanda, ó. Pendura na outra sala. Armaram pra mim! Pegaram o cara errado! Desculpa. Mas só que eu não tenho, mãe. Pai. Irmão? Cachorrinho! Você com esses pássaros mesmo? Ah, depenados, empalhados, devorados. Tô nem aí. Legal, você já explicou. Amanhã ou nada feito. É claro, carreguem o caminhão hoje. E amanhã bem cedinho, levamos os pássaros pro Edom. Vem, rapá. Calma, o truque é não se desesperar. Eu não tô desesperada. Eu não falei com você, eu tô... Quer dizer, não? Bichinho, gaiolas podem servir pra você, mas eu não tô a fim de... Tem alguma coisa presa no meu bico. Quem é que vai... Tá muito bonitão. Um astro. Eis ao bico. Delicioso. Mas agora, só falo bem. Mas veio um periquito e deram tudo pro neném. Por isso sou pera... Quem disse isso de mim. Pagainho, tá? Vocês vão pro espeto assim. Faço cocô e depois cubo a gaivota. Fogador, como uma escola fechada. Eu não tenho diretor. Aves do... Fogador. Só me faltava... Peça-os,�! Não. Vem aqui! Vamos pro militar! O mal que fazer Eu encostei Num graveto Ah, e agora? É só uma feria Vira pra cá É Seguro A gente tá na selva Sabe quando as pessoas ficam falando Ah, a cidade é uma Assista o Animal Planet, tá? Eu sei tudo sobre a cadeia alimentar É por isso que ficamos em árvores em vez do chão. Você primeiro. Ah lá, que tal lá no alto? Blue! Peraí, Blue! Ui! Maré. Ah, sei lá, é liberdade sem ter... Vamos dormir um pouco. É, eu acho que ainda... Com licença. Senhor, o senhor ouviu meu pássaro? O senhor ouviu meu pássaro? Ah, senhora. O senhor ouviu meu pássaro? Nossa, eu sei onde estão seus pássaros. Você achou o Blue? Hum, é dele mesmo. Tá bem. É o pr... Hein? Eram dois passarinhos acorrentados juntos. É um esquema. Ah, que maravilha. E o que você vai fazer? Andar pela cidade com os pássaros no aeroporto hoje à noite? Mas é carnaval, as ruas estão fe... Vocês dois juntos, seus otários. Ah, é? Se ele é tão inteligente, que tá jo. Desfile. Vamos ter que entrar no desfile. Ah? Tô me sentindo bem mais calma, obrigada. Se a gente sair, eu vou a ser livre na selva. Fechou? Tá. Fechou. Meu inteligência rara. Cuidado, Blue. Eles podem te matar de carinho. Por favor, Liz. Para, para. Atacar. Terríveis. Eu já falei umas mil vezes. Vocês têm que obedecer ao papai. Para de balançar o seu irmão. Bombinhos. Imagina, a gente é só amigo mesmo. Não, nem isso. Somos só duas araras. Será que dava para você ajudar a gente a se livrar dessas correntes? Quer que eu chame a mamãe? Não! Sempre dá certo. Eles morrem. Mas eu é que não caio nessa mesmo. Você e seu amigo só querem... Ainda me lembro da música... A ela, a menina que vem e que... Anda, amor, canta! E o do mais, doce mel. Acho que o amor é surdo. Tá logo, hein? Você é um anjinho. Eu vou sentir a sua falta. Eu nem acredito que ela me liberou. E esse seu Luiz aí mora muito longe? Nem é um pássaro. Nem todos os pássaros voam. As avestruzes... Você não é avestruz. É. Mas olha, a gente bem que pode tentar. Vamos logo. Não, 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 não olhei pra... Aí, meu relógio! Dinhas que a gente achou, né, galera? E eu quero que seus milhares de olhos... Me ajudem a encontrá- Vamos conversar. Me salva, me salva! Ah, é uma boa ideia, né? Tá bom se espalhar. E encontrar aquelas araras até o fim do dia. É, eu mudei de nena. Ah, é. Tá, tá, tá legal. É, eu acho... Né? É, você resumiu tudo o que a gente vai fazer. Ai, meu Deus! Viu? Mais perto. Morde? Veremos. Agora? Você bate... Ai, 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 ai! Você pensa demais! O voo não deve sair daqui! Ai, se quiser ver a Linda outra vez, esse é o único jeito. Presa, solta, 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 presa, solta! Vai, voo, você consegue! É sensacional É a coisa mais linda que eu já vi na... Maravilha, Bluta Não, não, Bluta Desculpa, desculpa, desculpa O que você acha? Ai, ai, eu sou o último das péssimas Fala aí, meu irmão Vem Cinco minutos, sem quase morrer Será que você pede demais? Pra um pássaro que... Começando a fechar as ruas pro carnaval Melhor ser verdade, menina Porque daqui a pouco a cidade... Oh, moleque, onde é que eu... Aê, pega a frente Não sei se não sair logo Relaxa, se eu conheço o Luiz Estamos no lugar certo Pensei que tu tinha morrido Segura o corpo Volta a fita E agora já descolou o marzinho Tu é meu ídolo Ah, não, 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 não Não é o que vocês estão pensando Mas tu não viu porque ele acabou de sair Pegou o bonde de volta pra oficina Esse não tá com nada O outro é que é o bicho Solta essa franga que existe dentro de você Apesar do claro desrespeito As normas de saúde pública A gente vai mostrar a eles Nosso carinho Porque eu acho que eles estão precisando Fiesta em Ipanema Eu quero samba Eu quero festa Viver um pássaro Mas você é um Ah, é verdade Eu vou voar como um irmão Eu só quero é viver fazendo festa No Rio Porque o Rio me fez ver Por que você tá fazendo? Demais, 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 demais Se em ponção na caixa e vai atrás Sente você mesmo Eu quero festa Festa e voar Vocês dois aí vêm comigo Vai sonhando, miquinho O que é isso? O papo não chegou na cozinha ou na areba? Errou A gato sem noção É, mandou ver Vocês são que nem feijão com arroz Foi a bata com queijo O que? Eu Fui eu que peguei elas Vocês É com a gente mesmo, negão E mais cedo Podia ter ajudado a carregar o Ah, que foi? Caramba Fizemos um carro alegórico Vou Adoro esse menino Tá Mas vou Ah, achei Demorou Vamos pegar o avião Onde é que estão os pássaros cerúlios? Hum, disseram Mentira Tá calor? Acho que tá, né? Eu tô suando Eu não sabia nem que isso era biologicamente possível Clima Chá comigo, irmão Sou autoridade em Matidão Vai descendo até o chão Até o chão Até o chão Ela anda Né? É Ela é linda Lindos Aham, sei É, então Meus são até bonitinhos, né? Mas os seus Você deve até conseguir enxergar com eles É que tem um tempinho que eu tô querendo te dizer Meninos e meninas Apresento a oficina Não, não Eu insisto Tá bom Eu aposto que essas coisas não acontecem em Micro Sota Micro Sota Ô, parceiro Eu trouxe uns amigos pra te conhecer Pado com vocês Mas não quis Eu dava Tá bonito Peraí, peraí Probleminha de saúde que eu tenho Não, não Precisa muita ajuda Ela é má Sei o que fazer Isso é coisinha pouca Se alguma coisa der errado Profissional Eu tô babado, mas livre Contaminado, com certeza, mas livre Vem, gente, vamos lá Vendo eles lá em cima Dão a vontade de correr atrás Pegar com a boca É, só correr atrás tá bom Aonde você vai? Blue? Floresta? E eu volto pra Linda, como a gente planejou Eu vou dar um cachecol de presente pra você Não, Blue, não foi Tenso Vou ser sincero O meu lugar não é aqui Aliás, eu nem queria vir pra cá pra comer Oh, aí já tá esculachando Já tô de tico-tico cheio Tá, eles morreram no fim, mas vocês entenderam Blue, volta aqui O que é que há? Aê, tô magoei Calma, calma Agora vem Aê, volta aqui Pula essa Tô vazando É fria Para de me seguir Você tá indo na direção Errado, o carnaval não fica pra lá Mas Foi uma escolha que eu fiz aqui É, mas isso não vem ao caso Daí a Jade tava lá E de repente ele deu um bote nela Tipo Alguém conta o que aconteceu Ele pegou a Jade, cara E tá levando pro desfile Sapuca aí Me aguarde Vambora, vambora, vambora Cadê esses cães Legal Mandaram-me Jovem os galinhas Vai lá Dá licença Tô passando Só membros da escola Desculpa Não Deixa naturalmente Você, você aí Vem pra cá Vambora Peraí, peraí Não, não, não Eu tô fazendo Túlio Ei Me deixa sair Túlio Chiclete, espaguete Não preciso achar ele Ele vai achar você Tem bulldog na avenida Comunidade Tá legal Olho vivo, galera Vambora aí Linda Ninguém mexe o bumbum Em minha sota Aham Túlio Túlio Eu vi Linda Linda Peraí É um carro alegórico De galinha Vem logo Muito bem Eu vi o Blue Ele tá em cima Ele tá em cima De um bulldog Solta aí Solta aí Oi, bonitão Barra pesada Do Rio de Janeiro Tão aqui comigo Uhul Tá ligado Tão poderoso E tão estúpido Bem, né, Jô Ah, conseguimos Ai, Marcel Deixa eu que Saiu daqui Ninguém me tira Garota O que você acha que tá fazendo? Nada Você não devia ter ferido Não, não, não Esquece Eu não vou deixar A gente conseguiu Show de bola Desculpa, Eva Eu acho que eu não vou chegar Pro jantar Fazendo Eu vou abrir essa gaiola velha Que nem lata de refri Na categoria, hein Rápido Vamos libertar os outros Tô livre Rápido Temos que sair Peraí Peraí A gente vai conseguir Dar um jeito Tá? Minha asa Oh, que peninha Agu Desnecessário, hein Desnecessário Desnecessário Vai pra baixo Desnecessário Será eu, cumpade? Aaaaaaah 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 Eu tô voando Eu tô voando De verdade Sem rabo O que? Aaaaaah 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 Linda Ele voa Calma Eu vou cuidar de você Todas as obras singelas Vivemos pro carnaval Mata Livre e selvagem É do rio É só prazer Era, 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 era Minha asa é bem maneira Bipapa Vida e amor Beleza e calor Magia Encanto Lips I'm singing out Any fear in my soul Say it loud She's the one She's the one I say That I found That I found That I found That girls Every part Soul I'm letting go And anyone Who I say It proud Ring a bell Ring a bell For the whole The one I can leave A reason to fly The one I can leave A reason to fly A reason to fly Vamos pra rua Contigo Na melodia de um subio Subio Be pelo mar no meu subio Be pelo mar no meu navio Navio O coração é que manda Ele bate no ritmo do samba Dance No ritmo do samba Eu vou te levar pro rio Eu vou te levar pro rio Na melodia de um subio Na melodia de um subio Subio Be pelo mar no meu Bandeia de um subio Gather round Brand new dance Dance What you doing? It don't matter Who you love Then let your monkey body Move your funky feet And he like it cause it feels E todo mundo tá dançando Com o funk do macaquinho Descoito, engulo o caroço Até me engasgar Faço minhas macacabueira Cantando assim Mon companio Oh All around I got you Do Bon Estou levando a alegria, junto com a... Hoje o dia está lindo, já que a floresta contou. Não é dentro de mim criança, venha comigo. Levanta a tomar, que se livra a mão de lá. Se ama, que se livra a mão de lá. Animais exóticos Vem cá, está ganando. Boa leitura. Obrigado. Existem canis para araras. Toma seu chocolate quente, Blue. Ah, isso é que é vida. A perfeitamente... Ah, para perto da lareira? Pode, congelando o bumbum no frio. Realmente, eu não nasci para esse clima de pinguim. Oh, veio. Doutor em ornitologia. Linda. Não foi isso que eu entendi não, moço. Então, doutor Moncamos, Blue é o último macho da espécie. Ah, é? Mas, é, claro. Quando é que ela pode vir? Não, não, não. Não, 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 não. Eu não... Todo processo. E eu vou ficar com você. Ah, olha, e não gostamos de viajar. Puxa, ele não... Sempre aparece. Pera aí, não! Pois é. Foi muita gentileza sua vir aqui, caca. Essa é a nossa última chance. Faça bo... S, vai ser extinta. Todos os cálculos. Elevei os ângulos ao quadrado. Já calibrei. Perfeito. Trem de pouso. Conferido. Flaps de cauda. É só não complicar. Eu prometo de vez, eu já quebrei a promessa. O que você acha, Blue? Quando nos dermos conta, já vamos ter voltado. Para não queimar o bico. Meu Deus! Muitos dias de folia e muito samba. Maza! Oi, Túlio. Não esquece a minha local. Oba! Lá, 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 lá. Como é que estão as coisas, parceiros? Isso aqui é filtro solar Fator 3000. E aí, você veio para o carnaval? É, na... Passa de homem que se garante. Ah, obrigado. Aí, a parada é chegar junto. Mas primeiro vamos tirar você daí. Que? Aí, eu abro essa gaiola que nem... Sinistra, hein? Não, 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 gente. É sério, eu tô legal. A gaiola é ótima. Eu adoro a gaiola. É pra você também. Bom, aqui é o cor... E como? Eu sou tipo uma mãezona pra quem? Ah, não. Eu tô bem. Ou até mortos na viagem. Mas com cuidados especiais, dá pra salvar. Bem melhor. Bem melhor mesmo. Ela é uma ave muito animadinha. É, eu que o diga. Tível pra ela. Linda! Eu vim em paz. Não tem nada a ver o que eles falaram. Ela... Ela parece... Quem é você? O que venho fazer aqui? Você parece comigo. Ah, é. Oi. Oi. Tá logo. Não temos muito tempo. Peraí, 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 peraí. Beleza. Eu, hein? O que você tá fazendo? É, fugi. Fugi. Era o que eu tava tentando quando eu... Quando eu fui te beijar. Eu sei que minhas pianas são bonitas, mas eu não sou esse tipo de pássaro não, tá? Canto aí, Lionel. Lionel Richie sempre funciona. Vamos, Dom. Eu não sei se eu devo deixar o Blue lá sozinho. Não, não disso. Tá com a Jade. Boa noite, filho. É a frutagem. Ai! Ah, vem cá, coitadinho. Ah. Ai, me desculpe, Dorminhoco. Eu tô tentando fu... Falar isso é bem a sua cara. Você nunca entenderia. Que? Minha linda vai vir me buscar e esse pesadelo finalmente vai ter fim. Eu não acredito. A própria espécie tentou me estrangular nos últimos 15 segundos. É, mas por... Jade? Jade? Oi? Tudo bem? Ah, que bom que você aceitou de... Ser você. Ah, tá. E qual o seu pássaro favorito? Boa que me atrai mais. Eu não fico impressionada com penas bonitas. Dondos. Inteligentes. Haha! Picanha! Ah! 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 É tudo culpa minha. Não, não, linda. É culpa sua. Com essa sua lábia de passarinho. E eu queria te xingar. Eu não consigo entender. O Silvio é o nosso melhor segur... Ah, sim! Ah! 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 Que saudade do meu chocalho. Entra aí, moleque. Andou bem, Fernanda. Viu só, pessoal? Conhecei até eu quando tinha essa idade. Esperto. Criado. O quê? Eu não falei... Pega! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Oi! Bonite. Não acabou ainda não, tá? Por que você não me seguiu? Ah... Ah... Mandou bem... Ô, ordenador... Pendura na outra sala. Armaram pra mim! Pegaram o cara errada! Desculpa. Mas só que eu não tenho, mãe. Pai? Irmão? Cachorrinho! Tem com esses pássaros mesmo? Ah, depenados, empalhados, devorados... Tô nem aí. Legal, você já explicou. Amanhã ou nada feito? É claro, carreguem o caminhão hoje. E amanhã bem cedinho, levamos os pássaros pro Edom. Vem, rapá! Calma, o truque é não se desesperar. Eu não tô desesperada. Eu não falei com você, eu tô... Quer dizer, não? Bichinho, gaiolas podem servir pra você, mas eu não tô afim de... Tem alguma coisa presa no meu bico. Quem é que vai... Tá muito bonitão. Um astro. Eis ao bico, delicioso. Mas agora, sofá, o bem. Mas veio um periquito e deram tudo pro neném. Por isso, sou pera. Quem disse isso de mim? Pai, carinho, mal. Você está outro espeto assim. Ah, faço cocô e depois culpo a gaivota. Focador, como uma escola fechada, eu não tenho diretor. Ah, visto vocês. Cale a boca. Silêncio! Bom, bons pesadelos. Peraí, peraí, o que você vai fazer? Dário, fora daqui. Vai mesmo se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Peraí! Para, para, por que você não abre logo a porta? Não sabe o quê? Desaba! Meleca do bico e de vez em quando faço xixi na banheira. Tá bom pra você? Olha os bichos! Não, tá, é. Faça assim, ó. Perna presa, perna solta. Presa solta, presa solta. Ah, eu já entendi. Presa solta. Só me faltava ela. Não, 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 não. Vou roubar o que fazer. Eu encostei. Num graveto. Ah, e agora? É só uma peria. Vira pra cá. É, seguro. A gente tá na selva. Sabe quando as pessoas ficam falando Ah, a cidade é uma... Assista o Animal Planet, tá? Eu sei tudo sobre a cadeia alimentar Por isso que ficamos em árvores em vez do chão Você primeiro Ah lá, que tal lá no alto? Blue! Peraí! Ui! Aré! Ah, sei lá, é liberdade sem ter... Vamos dormir um pouco É, eu acho que ainda... Com licença, senhor O senhor viu meu pássaro O senhor viu meu pássaro Ah, senhora Nossa, eu sei onde estão seus pássaros Você achou o Blue? Tem se... Hum, é dele mesmo Tá bem Eu... Hein? Eram dois passarinhos Acorrentados juntos É um esquema Ah, que maravilha E o que você vai fazer? Andar pela cidade? Os pássaros no aeroporto hoje à noite? Mas é carnaval, as ruas estão fe... Vocês dois juntos, seus otários Ah, é? Se ele é tão inteligente... Então... Desfile... Vamos ter que entrar no desfile Hã? Passar o seu irmão Bombinhos Imagina, a gente é só amigo mesmo Não, nem isso Somos só duas araras Será que dava pra você ajudar a gente a se livrar dessas correntes? Quer que eu chame a mamãe? Não! Sempre dá certo Eles morrem Mas eu é que não caio nessa mesmo Você e seu amigo só querem... Ainda me lembro da música A ela, a menina que vem e que... Anda, amor, canta E o do mais doce mel Acho que o amor é surdo Volta logo, hein? Você é um anjinho Eu vou sentir a sua falta Eu nem acredito que ela me liberou É, e... Esse seu Luiz aí mora muito longe? É um pássaro Nem todos os pássaros voam As avestruzes... Você não é avestruz É Mas olha A gente bem que pode tentar Vamos logo Não, não, não Não olhem pra... Aí, meu relógio E eu quero que seus milhares de olhos Me ajudem a encontrar Vamos conversar Me salva, me salva Ah, é uma boa ideia É Tá bom se espalhar E encontrar aquelas araras até o fim do dia Oh É, eu mudei de Ana Ah, é Tá, tá, tá legal É, eu acho Né? É, você resumiu tudo o que a gente vai fazer Ai, meu Deus Mais perto Morde Veremos Agora? Você ba... Ai, 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 ai Você pensa demais O voo não deve sair daqui Ai, se quiser ver a linda outra vez Esse é o único gênero É sensacional É a coisa mais linda que eu já vi na... É sambar de preto e zeio Maravilha, Blue Tá... Não, não, Blue Peraí Ah! Desculpa, 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 desculpa Ah! Que... Cê acha? Ai, ai, eu sou o último da espécie Fala aí, meu irmão Vem! Cinco minutos Sem quase morrer Será que você pediu demais? Pra um pássaro que... Começando a fechar as ruas pro carnaval Melhor ser verdade, menina Porque daqui a pouco a cidade... Oh, moleque, onde é que tu... Aê, pega bem Super, cara Se isso não sair logo Relaxa Se eu conheço o Luiz Estamos no lugar certo Pensei que tu tinha morrido Segura o corpo Volta a fita E agora já descolou o mazinha Uh, tu é meu ídolo Ah, não, 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 não Não é o que cês tão pensando Mas tu não viu porque ele acabou de sair Pegou o bonde de volta pra oficina Esse não tá com nada O outro é que é o bicho Solta essa franga que existe dentro de volta Apesar do claro desrespeito às normas de saúde pública É verdade, a gente vai mostrar a eles nosso carinho porque eu acho que eles tão precisão Festa em Ipanema, meu amor Eu quero samba Eu quero festa Viver um pássaro Mas você é um Ah, é verdade, eu vou voar como um irmão Eu só quero é viver fazendo festa Eu sorrio porque o rio me fez ver O que é que você tá fazendo? Demais, 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 demais Se imponçam na caixa e vai atra... Sente você mesmo Vai, 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 vai Eu quero festa Festa E voar Lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya Lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya Ei, ei, ei Vem, 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 vem Vocês dois aí vêm comigo Vai sonhando, miquinho O que é isso? O papo não chegou na cozinha, ou na areba Errou A gato sem noção É, mandou ver Vocês são que nem feijão com arroz Foi a bata com queijo O que? Eu... Fui eu que peguei elas Você É com a gente mesmo, negão E mais cedo, podia ter ajudado a carregar o... Ah, que foi? Caramba, boca Fizemos um carro alegórico Vou... Adoro esse menino Tá, mas vou... Ah, achei Demorou Vamos pegar o avião Onde é que estão os pássaros cerúlios? Não, disseram Mentira Tá calor? Acho que tá, né? Eu tô suando Eu não sabia nem que isso era biologicamente possível Clima Chá comigo, irmão Sou autoridade em... Matidão Vai descendo até o chão Até o chão Até o chão Ela anda Né? É Ela é linda Blue Lindos Aham, sei É, então tá Os meus são até bonitinhos, né? Mas os seus Você deve até conseguir enxergar com eles É que tem um tempinho que eu tô querendo te dizer Meninos e meninas Apresento ao ofício Não, não, eu insisto Tá bom Eu aposto que essas coisas não acontecem em Micro Sota Micro Sota Ô, parceiro Eu trouxe uns amigos pra te conhecer Parado com vocês Mas não quis Eu dava Tá bonito Peraí, peraí Que bebinha de saúde que eu tenho Não, não Precisamos de ajuda Ela é má Sei o que fazer Isso é coisinha pouca Se alguma coisa der errado Profissional Eu tô babado, mas livre Contaminado, com certeza, mas livre Vem, gente, vamos lá É o que que ela... Vendo eles lá em cima, dão a vontade de correr atrás Pegar com a boca É, só correr atrás, tá bom Aonde você vai? Blue? Floresta, e eu volto pra Linda, como a gente planejou Eu vou dar um cachecol de presente pra você Não, Blue, não foi... Tenso? Ser sincero O meu lugar não é aqui Aliás, eu nem queria vir pra cá pra comer... Ô, aí já tá esculachando Já tô de tico-tico cheio Tá, eles morreram no fim, mas... Vocês entenderam Blue, volta aqui O que é que há? Aê, tô... Magoei Calma, calma Agora vem... Aê, volta aqui Pula é essa Tô vazando É fria Para de me seguir Você tá indo na direção errada O carnaval não fica pra lá Mas, foi uma escolha que eu fiz aqui Mas isso não vem ao caso Daí a Jade tava lá e de repente ele deu um bote nela Tipo... Alguém conta o que aconteceu Ele pegou a Jade, cara E tá levando pro desfile Chapuca aí Me aguarde Vambora, vambora, vambora Cadê esses caras? Legal Mandaram-me Jovem os galinhas Vai lá Dá licença Tô passando Só membros da escola Desculpa Não Deixa, naturalmente Você, você aí Vem pra cá, vambora Vambora Peraí, peraí Não, não, não Eu tô fazendo... Túlio Ei Me deixa sair Túlio Chiclete, espaguete Não preciso achar ele Ele vai achar você Tem bulldog na avenida, comunidade Tá legal Olhe o vivo, galera Linda Não Ninguém fecha o bumbum em Minasota Aham Túlio Túlio Eu vi o... Linda Linda Peraí É um carro alegórico de galinha Vem logo Muito bem Eu vi o Blue Ele tá em cima de um bulldog Pau Ai Solta aí, solta aí Olha ali Gente, eu vai Oi, bonitão Barra pesada do Rio de Janeiro Tão aqui comigo Uhul Tá ligado a... Tão poderoso E tão estúpido Bem, né, Jô? Conseguimos Caivação Deixa o que... Sai daqui Ninguém me tira Uhul Tarota O que você acha que tá fazendo? Nada Você não devia ter ferido Não, não, não Esquece Eu não vou deixar A gente conseguiu Show de bola Não, toca aí Eu acho que eu não vou chegar Pro jantar Fazendo Eu vou abrir essa gaiola velha Que nem lata de refri Na categoria, hein Rápido Vamos libertar os outros Tô livre Rápido Calma, calma, calma Temos que sair daqui Peraí, peraí A gente vai conseguir Dar um jeito Tá? Ah, minha asa Oh, que peninha Desnecessário, hein Desnecessário Vai, babagem Pesatários Era eu, compadre Não Eu tô voando Eu tô voando De verdade O que? Linda Ele voa Calma Eu vou cuidar de você Todas as aulas singelas Vivemos pro carnaval Mata Livre e selvagem É do rio É só prazer Era, 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 era Minha asa é bem maneira Pesatários Vida e amor Beleza e calor Magia Encanto Lips, I'm singing out Any fear in my soul Say it loud She's the one She's the one I say World That I found the girls Every parcel I'm letting go And anyone Who I say Proud Ring a bell Ring a bell For the whole The one I can leave A reason to fly The one I can leave The one I can leave For the whole A reason to fly Is there Oh, oh, oh No, oh, oh Oh, oh, oh ią, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Na, 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 rio, rio, rio É tanta luz ao meu redor Não podia ser meu dançar Vamos pra rua, confio, rio Na melodia de um subvio, subvio Vê pelo mar no meu subvio Vê pelo mar no meu navio, navio O coração é quem manda Ele bate no ritmo do samba No ritmo do samba Eu vou te levar pro rio Eu vou te levar pro rio, rio Na melodia de um subvio, rio Na melodia de um subvio, subvio Vê pelo mar no meu Gather round Brand new dance What you doing? It don't matter Who you know Then let your monkey body move your funky feet And he like it cause it feels E todo mundo tá dançando pro funk do macaquinho Escoito, engulo o caroço até me engasgar Faço minhas macacabueiras cantando assim O que para prov término? Na melodia de um subvio Raço da romance Chantepose que te-al extent Marquei bom A hora, cantada Chantepose que te-al extent Yo no cagudo Então, vamos a desprender La noite A hora, cantada they tava Voz At 거죠 O que lek ä Cla push Like Ple Es Just 40 Gas